O J Smart é para uma nova geração de pessoas que vive de forma inteligente e eficiente. Uma geração que prefere morar pertinho do trabalho e longe do estresse diário do trânsito. Em um lugar onde o consumo colaborativo está presente no uso de carros, bicicletas e até locais de trabalho. O J Smart é para quem privilegia o compacto e se permite aproveitar ao máximo o seu espaço. Você já fez a conta de quantos metros quadrados você realmente precisa? Tem alguma coisa mais quadrada do que pensar apenas em metros quadrados? Afinal, se os tempos são outros, por que sua forma de morar continua no passado? Bem-vindo a sua nova opção por qualidade de vida com praticidade e conforto para que seu ritmo de vida faça ainda mais sentido. Porque o mundo mudou e o J Smart compartilha das novas visões que ele apresenta. Abra os olhos para o futuro e viva a frente do tempo. Viva um J Smart! J Smart é J Simões. J Smart é hashtag pra você. J Smart é J Smart é J Smart. A CIDADE NO BRASIL